Mais de 20 milhões de reais vão financiar 210 bolsas de mestrado e doutorado em projetos voltados para melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência. As instituições de ensino superior públicas e privadas, sem fins lucrativos, interessadas em participar da seleção, devem enviar as propostas até 6 de novembro. Mais informações no site do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.